Tu és diferente, és única, és especial, és grande, és minha também. Fazes-me viver experiências, fazes-me sentir em casa, fazes-me sentir eu, tu és o meu azul, um azul clarinho, limpo. O azul é tudo aqui, é mar, é céu, é um reflexo, é uma sensação, é ar, é uma miragem, gosto de conhecer cada parte de ti, gosto de ti como tu és, tu és paz, tu és liberdade, és amor em cada raio de sol, em cada paisagem, tu fazes-me sentir que sou daqui, que quero ser daqui, tu fazes-me querer voltar, sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL